Música Mexi com C, com Java, aí num passado distante eu mexi também com Cylab, MATLAB, Fortran. Alguém já mexeu com Fortran? Caramba, que vida boa vocês levaram. E uma coisa curiosa, assim, eu estudei aqui na Unicamp, então eu nunca imaginei que eu ia estar desse lado da sala que eu fiz, Eletrotécnica 1. Então é bem esquisito, assim, na verdade. Vou falar pra vocês rapidinho um pouquinho da Sherpa, o que a gente faz, dá um pouco de contexto. A Sherpa é uma empresa que se propõe a resolver o problema de departamento pessoal. Quem que tá ligado que é departamento pessoal? Quem que trabalha, assim, hoje? Tipo, que tá trabalhando, assim? Que não tá estudando? Ah, todo mundo trabalha, que legal, achei que na Unicamp ia ter um monte só de estudantes. Só que da hora. Bacana. Quem que ainda tá na faculdade? Quem que tá estudando isso aqui? Que legal, bacana. Eu vou contar pra vocês uns negócios bem diferentes. Então, departamento pessoal é aquela galera que faz a sua folha de pagamento, que desconta seu plano de saúde, que deposita seu VR. E a vida dessa galera é mó bagunça, na real. Então é muito e-mail pra lá, pra cá, padrão de comunicação todo zoado. E o nosso objetivo aqui é simplificar isso aí. E o nosso nome vem do povo Sherpa. Quem já ouviu falar do povo Sherpa? A galera aqui. É quem já viu explicando isso aí, né? Então, o povo Sherpa é uma galera que vive na base do Himalaia, a 4 mil metros de altura. E eles ajudam, né? Tá meio escuro, assim, tá vindo de pra ver. Tipo, é um brother carregando, tipo, 4 puljão de gás nas costas, com bagulho na cabeça pra ajudar ele a empurrar e tal. Esses são os caras que ajudam as pessoas a subir, por exemplo, o Everest. Então, é o cara que constrói o seu acampamento, que leva o seu tanque de oxigênio. Então, você vê o Bradinho brasileiro lá, com a bandeira do Brasil, subiu o Everest e tal. Eles não mostram o Sherpa que carregou, ajudou ele e tal. E a ideia, o nosso nome, vem porque o nosso fundador, ele é um ex-investidor. E toda empresa que ele investia, ele perguntava qual que é a coisa que mais machuca pra empreender no Brasil. Aí falavam, mano, o departamento pessoal é um pânico, nunca imaginei que ia ser tão terrível. Aí, depois de ouvir isso tanto, ele pensou, hum, tá aí uma oportunidade pra gente, né? E aí a ideia é assim, a gente, como os Sherpas carregam os seus fardos pra que você atinja seus sonhos de chegar lá no topo do Everest, a gente quer carregar seus fardos com o departamento pessoal pra você atingir seus sonhos de empreender. Então, é mais ou menos isso que a gente faz rapidinho. O chefe pediu pra falar que a gente tá contratando, principalmente se você manjar front-end e tiver afim de ir pra São Paulo. Não sei por que você estaria afim de morar em São Paulo, mas tá aí, pediu pra falar, falou. Então, rapidinho, nossa agenda aqui. Eu vou primeiro falar por que que, tentar convencer vocês, por que que concorrência importa. Quando eu mandei a proposta estatal, que eu não sabia que ia ter tanta gente falando de concorrência, então se passa, vocês já estão até convencidos. Aí eu posso, de repente, passar meio rápido. Vou falar pra vocês um pouco dos estágios que as nossas aplicações passam até a gente começar a se deparar com os problemas de concorrência. Geralmente não é uma coisa que a gente vê, assim, no primeiro dia, no primeiro momento. Aí eu vou falar pra vocês que concorrência e distribuição é uma parada difícil, muito difícil, se vocês ainda não estiverem convencidos, vou tentar convencer vocês. Vou falar rapidão como que Ruby lida com isso. Cortei metade dessa pedaço graças à palestra do Oscar. Quem que já veio pra falar do Oscar? Olha que da hora. Legal. Então, não vou ficar repetindo tanta coisa. Vou falar um pouquinho de Elixir e Erlang, falar de como que as coisas que Erlang faz impactam no jeito que a gente trabalha, e aí conclusões. Então, primeiro, primeiro disclaimer, assim, ó. Essa talk aqui vai dar pra vocês mais perguntas do que respostas. Então, eu não vou estar aqui falando o que vocês têm que fazer pra sobreviver a fazer coisas concorrentes. Porque eu não sei como faz, na verdade. Tipo, eu tenho talvez um pouco de ideia, assim, eu sofri um tanto com isso, mas é um problema que ninguém resolveu, na verdade. Eu vou assumir aqui um pouco de conhecimento sobre as coisas que a gente faz de back-end e pelas coisas que a gente discutiu hoje. Então, eu acabei cortando os pedaços da palestra, vou aprofundar umas outras coisas, aproveitando aqui, pra não ficar repetindo muito. E eu não vou... Na descrição da palestra eu falava que eu ia mostrar uma aplicação de exemplo e tal. No final, tipo, pra acabar explicando as coisas, eu ia ter que ficar dando tanto contexto que não ia nem dar tempo de mostrar o exemplo. Aí eu acabei não fazendo o exemplo. Então, foi mal quem esperava ver um exemplo. Então, por que concorrência importa? Quem não está convencido ainda? Então, assim, vou falar pra vocês, pra googlar o artigo The Free Lunch is Over e ler. Porque é um negócio seminal, é um negócio importante. E tem essa figura que o Jorge mostrou hoje, que é uma figura que eu não consigo fazer palestra sem mostrar essa droga, essa figura. O que acontece? Nessa figura mostra, em azulzinho, escuro, mostra a velocidade do clock dos processadores. Vários modelos de processadores aqui, várias gerações e tal. Em verdinho, a quantidade de transistores ali, ó. Aqui é uma escala logarítmica, então, quando a coisa está subindo linearmente, na real ela está aumentando de forma exponencial. Cada unidade que anda é 10 vezes mais da coisa. Então, vocês reparam que a velocidade de clock parou de aumentar depois de um certo tempo, né? Aqui no eixo hoje não está os anos. Só que a quantidade de transistores continua aumentando. Pra onde está indo, então, esses transistores que não estão me dando mais clock? Acontece que eu fico andando aqui, a câmera fica zoada, né? Que droga. Fica parada. A quantidade de transistores está indo pra mais cores. Então, é mó comum você falar que aqui é um octa-core, tem aqui um quad-core, não sei o quê, vários cores. múltiplos cores. Em servidores, assim, é super comum você ter um servidor de 64 cores, 128 cores. Então, está indo pra lá. E o que acontece? Em resumo, o que esse artigo fala é o seguinte. O clock do CPU não está ficando mais rápido exponencialmente. A lei de Moore parou de valer. Parou de valer pro clock, mas continua valendo pros transistores. A galera de hardware, a galera de hardware manda muito bem, né? Tipo, os caras são muito zica. Não para de crescer esse negócio. A gente está ganhando mais cores. Só que o que acontece? A gente não está tendo ganhos substanciais em performance sequencial. E a conclusão dele é que concurrence is the next major revolution in how we write software. A concorrência é a próxima maior revolução em como a gente escreve software. e eficiência e otimização de performance vão ficar cada vez mais e não menos importantes. Então, aquele papo que era muito comum ouvir, ah, mas o cara compra uma máquina mais rápida daqui a dois anos, e tipo, vai ficar mais rápido o software, e aí eu não vou ficar aqui me matando. Dois anos pra otimizar um negócio, quando acabar de otimizar, não vai precisar. Isso não vai acontecer mais. Isso aí foi escrito em 2005. Então, você está pensando, não, eu estou aqui montando adão, evento de tecnologia e tal, estou aqui atualizado. Isso aqui, em 2005, o cara escreveu isso. 2005. Caso você não lembra como era 2005, Java 5 era novidade. Quem mexe com Java aí? Poxa, é. Então, Java 5 era novidade. Imagina Java 5. Que droga. Windows XP era o Windows da vez. O Vista só ia sair em 2007. Não tinha AWS, não tinha Twitter, não tinha Netflix. Rubion Rails 1.0 só ia lançar em dezembro daquele ano. O YouTube tinha acabado de ser fundado. Você nunca tinha ouvido falar do Justin Bieber. E também não tinha Stack Overflow. Imaginou a vida sem Stack Overflow? Tipo assim, como é que a galera desenvolvia nessa época sem Stack Overflow? Não consigo imaginar. Então, o mundo, o mundo, ele era pior, mas ele, de certa forma, também era melhor. Então, né? Intrigante esse negócio, né? E aí, apareceu um negócio. Programação profissional. Quem que já ouviu falar de programação profissional? Todo mundo já ouviu falar de programação profissional? Mas hoje, né? Hoje vocês já ouviram falar de programação profissional. Programação profissional virou um negócio, assim, todo mundo falando. Até Java diz que tem. Não tem, mas diz que tem. Toda linguagem de programação que foi criada desde 2005 tem concorrência como uma coisa que ele quer focar. Tem um grande foco. Escala não foi criada depois de 2005, mas ignora. Escala, closure, Elixir, Go, Rust, Kotlin, Mim, Pony, Chris, todas essas linguagens que a gente está vendo surgir tem concorrência como uma coisa que é primeira preocupação, uma coisa que quer fazer. Na palestra do Oscar, ele falou como a MRI que foi criada 20 anos atrás não tinha isso em mente e tal, e como ela sofre hoje as consequências disso. A gente teve, nesse período, a redescoberta de Erlang e de Haskell. Erlang foi criada em 86 para programar suíte telefônico. Então, galera, vocês já viram um suíte telefônico, como é que é? Tipo, uma caixa gigante, assim, botada de cabo, e um pânico, caro pra caramba para programar e tal. Erlang foi criada para programar esse tipo de coisa. E Haskell foi inventado em 1990, você vê que essas coisas são meio velhas, na real, né? Não tem nada muito, novo, assim. A galera está ligada que concorrência é uma coisa que vai acontecer mais de 10 anos. E em Haskell, a galera descobriu, nossa, Haskell resolve esses problemas muito legais. Haskell é um negócio de 1990 também. Então, não é algo assim tão novidade, mas só hoje que a gente está aprendendo como lidar com isso. A gente fala que tecnologia é um negócio que se mexe tão rápido e tal, né? Não, não é, né? E aí, eu não vou ficar me delongando muito para convencer vocês da importância dessas coisas. E aí, assim, se vocês quiserem se convencer por que programação funcional é importante, tem uma talk minha que fala disso, existe vida além da orientação de objetos. Se vocês querem entender um pouco mais de concorrência, tem uma outra aí que eu fiz na RubyConf no ano passado, então eu vou me autorreferenciar aí para poder pular essas coisas. E aí, eu vou falar um pouquinho agora como que as nossas aplicações, elas evoluem de forma a necessitar concorrência. Então, eu postulei aqui quatro estágios das aplicações, que eu tirei completamente da minha cabeça esse tipo de coisa. Então, o primeiro estágio, assim, é quando você tem aquela aplicação que tem uma carga ridícula que, tipo, ninguém acessa, assim, que tem dez page views por, dezenas de page views por segundo, assim, pouca coisa, assim, você nem pensa sobre performance nisso aí, tipo, nem, ah, está funcionando, é isso que importa. Você não pensa em performance num negócio desse que tua máquina aguenta. Depois, você vai para um estágio pequeno, que você tem usuários, que agora você tem que levar algumas coisas para o background. Naquele primeiro cenário ali, você pode até mandar e-mail no thread principal, não paga nada. Tem tão pouca gente vendo que manda e-mail lá no meio, não faça isso, na verdade, né, mas você até pode se safar com isso. Quando você já começa a ter bastante usuários, você já não pode fazer um negócio desse, né, mandar um e-mail, aí você tem um servidor de e-mail meio mancão, assim, que demora para responder, você bloqueia, zoado, não faz isso. Aí você já começa a ter que jogar coisas para o background. Teve a palestra do Alex hoje que falou, Rubem é um background e tal, como é que você faz? A galera do Python tem também coisas para jogar as coisas para o background e tal. Legal, simples de fazer. Depois, você chega num ponto que você começa a ter uns workflows mais complexos, longos, mais cheios de regrinha, mais cheios de coordenação entre as coisas. Quem é que tem, quem que usa uma coisa parecida com sidekick hoje? Que mexe com Ruby, tem um negócio... Vocês fazem job que cria job? O Andrew faz job que cria job. Não começa a ficar meio inconveniente você ficar lidando com isso? Porque o job não retorna, você não tem o valor de retorno dele, você vai ter que fazer um if para dentro do cara quando o if devia estar em quem chama. fica meio esquisito, o design fica meio ruim, mas você sobrevive. Sai de que que aguenta pancadas, essas coisas aguentam pancadas. Uma máquina grande ainda resolve seus problemas. Você vai lá na Amazon, vê que a Amazon lançou esses dias uma máquina com um tera de RAM? Muito louco, né? Roda o banco de dados, roda a vida dentro daquele negócio. Então, uma máquina grande ainda resolve. Aí tem o estágio 4, que é um estágio assim, você tem toneladas de máquinas, aplicações, desenvolvedores, vários data stores, você precisa de coordenação e um monte de coisa, você tem distribuição, você tem uns negócios que é real time com estado, que eu gosto de chamar de back-end de verdade. Porque eu já ouvi gente front-end falando é, back-end, eu sou back-end, vocês percebem. Back-end aí se dá muito valor, o bagulho é só pôr lá no banco de dados e trazer. Aí eu falo, pô, velho. Isso aí é a aplicação estágio 1, né? Aquela coisa, quando você chega num nível desse, eu tive um tanto de experiência com esse tipo de sistema trabalhando na LocalWeb, eu trabalhei na reescrita da hospedagem da LocalWeb, então tinha muita coisa disso aí, que é em meio do dedo disso aí. E aí, esse negócio aqui, isso aqui é difícil, isso aqui é um inferno, mas, na verdade, mas eu risquei, porque é difícil. É difícil pra caramba fazer esse tipo de, ter esse tipo de arquitetura. Porque você tem muita coisa móvel, muita replicação, e agora eu vou falar pra vocês o que é que faz isso ser difícil. Por que que concorrência e distribuição é difícil? Aí eu vou contar umas coisas assim, que quando eu comecei a mexer com esse tipo de coisa, eu me surpreendi, eu pensei, poxa, mas a minha vida era tão simples antes de eu saber disso, agora eu fico paranoico. Você precisa ter noção de como a concorrência influencia na sua camada de dados, é muito comum ver gente, ah, mas eu jogo toda a minha concorrência lá pro banco, não pega nada, o banco aguenta, o banco é legal. Não é bem assim, se você chega num nível de concorrência grande, você tem que entender o que tá acontecendo. Raciocinar sobre tempo e ordenação é uma droga, porque em sistemas distribuídos, tipo, tempo é uma parada que não faz sentido. Tipo, quem aqui, quem aqui se eu falar, imagina que eu tenho 20 servidores, aí eu sincronizo o relógio em todos eles. Quem aqui que acredita que os relógios vão ficar sincronizados, assim, tipo, não vão, tipo, clock drift é uma coisa que as máquinas não concordam em qual é o horário delas, às vezes a máquina, tipo, uma falácia, o tempo sempre anda pra frente, não é verdade, dependendo de como você faz pra sincronizar o relógio, o tempo volta pra trás, de repente bate os kernel panic por causa disso e tal, eu nunca vi acontecer, mas me contaram o que acontece. Então, tem esse tipo de coisa que a gente toma por garantido quando a gente tem uma aplicação só numa máquina grande, esse tipo de coisa, quando você vai distribuir, começa a ficar complicado, operar sistemas distribuídos é muito difícil, quando você chega num ponto em que você não sabe mais onde exatamente as coisas estão acontecendo, você precisa raciocinar em várias máquinas, a ergonomia é muito baixa, é difícil você entender, aí você começa a criar ferramental pra te ajudar, aí mais ferramenta, mais coisa pra quebrar, mais coisa pra não funcionar, e aí você fica lá, andando em círculos, tentando descobrir o que tá acontecendo, já ouviram? Yak shaving, que é tipo, você começa a... Ah, eu descobri esse problema, aí você vai arrumar o problema, arrumando o problema, você descobre o problema, aí você vai arrumar o problema, aí você nem lembra mais qual foi a primeira coisa que você foi fazer. É meio que assim que acontece quando você tem um sistema que não tá bem montado pra você fazer isso. Eu vou contar agora pra vocês um tanto das surpresas que eu tive nessa vida, que é, primeiro, a configuração padrão do seu banco de dados provavelmente não vai te proteger de condições de corrida. Todo mundo entende quando eu falo condição de corrida? Eu preciso... Levanta a mão, por favor. Quem entende? Os próprios computados. Vocês entendem, legal. Então, eu fico pedindo pra levantar a mão que é só pra eu saber se eu tenho que explicar mais ou não. Desculpa. Então, o lance é, qual que é o nível, o isolamento padrão do Postgres? O isolamento padrão do Postgres é read committed. Em read committed, você não pode ter dirty read, mas você pode ter o non-repeatable read, você pode ter phantom read. Se você tiver no read uncommitted, que ninguém faz isso, porque aí é zoado, você pode ter todas as sujeiras. Se você tiver em repeatable read, você não pode ter non-repeatable read e vai ter phantom read. Se você tiver em serializável, que é o cânone de como... É como se não tivesse concorrência na verdade, apesar de ter. Você consegue dizer que é como se as coisas tivessem tudo acontecido em sequência. Isso aqui arrebenta com a performance do banco, então. Tipo, você vai, ah, não vou pôr aqui em serializável. Você perde seu throughput muitas vezes. Cai a ordem de grandeza da quantidade de coisas que você consegue passar no banco. E aí, como que é o read committed? Alguém consegue explicar, assim, o que é um non-repeatable read? Alguém tem alguma ideia? Então, tipo, eu também não tinha até eu ser mordido por isso. O que acontece? Quando você abre uma transação num banco relacional, quando você abre uma transação, você tem certeza ali que se der algum erro em alguma coisa, você tira todas as operações que você fez dentro da transação e tal. Agora, imagina que você faz uma leitura dentro da transação. Você vai lá na sua aplicação, que tem Active Record, Transaction e tal. Aí você vai lá e você lê alguma coisa dentro da transação. A partir desse dado que você leu, você computa alguma coisa, você decide fazer alguma coisa. Você vai gerar uma operação cuja causa é essa leitura. Acontece que, num nível de isolamento read committed, se alguém for lá e alterar o valor que você acabou de ler, a sua transação não vai te proteger disso. Você vai conseguir comitar a sua transação mesmo tendo alguém escrito em cima desse dado que você acabou de ler. Então, non-repeatable read significa que você pode ler o mesmo dado duas vezes dentro de uma transação e ele pode voltar diferente. Então, percebe que, se você ler duas vezes dentro de uma transação e ele puder mudar, a gente quebrou aquele negócio de mutabilidade, a gente quebrou aquele negócio de transparência referencial, a gente quebrou aquela mão de garantia que a gente gosta de ter da programação funcional e coisa e tal. Então, eu já vi gente falando assim, não, mas aqui eu uso, eu uso, uso aqui, programação funcional, não tem esse tipo de problema. Mais ou menos, se o seu nível de isolamento na sua consulta estiver desse jeito, você vai ter sim um problema, por não é que a sua linguagem seja puramente funcional, doidona, e você se mate para fazer isso funcionar. Existe concorrência no nível do banco e você precisa estar ligado disso. Eu tive um problema mausulado de corromper dado por causa de um negócio desse. A louca web, uma mancada. Então, entenda o seu banco de dados. Para você entender sobre transações e tal, tem uma talk muito da hora de um cara que se chama Martin Kleppman. Martin Kleppman é um cara que trabalhou no Kafka, trabalha no Sansa hoje, que é um framework para você fazer, processar streams e tal. Martin Kleppman é um cara muito da hora, é um alemão que fala igual londrino, assim, ele é mó da hora. Tem essa talk que foi no Strandloop do ano passado, muito boa, que ele fala sobre transações, explica todos os níveis de isolamento e tal, fala sobre as surpresas que você encontra lidando com isso e fala sobre oportunidades de você não usar transações e ganhar outras coisas. Então, recomendo bastante que vocês deem uma olhada nisso aí. Aí eu vou falar um negócio aqui que é meio polêmico, mas, na verdade, eu não tenho nenhum pudor em falar. Alguém usa MongoDB aqui? Alguém usa MongoDB? Pode falar assim, sem vergonha. Ninguém usa MongoDB? Ninguém usa Mongo? Caralho, que legal! Vocês são da hora. Então, tipo assim, MongoDB e esse negócio de isolamento de níveis, assim, fazer banco de dados é um negócio difícil, porque você precisa garantir coisas. Fica fácil se você puder não garantir nada, que é mais ou menos o que o Mongo faz. O Mongo meio que te diz, assim, ah, eu te garanto tal propriedade. Existe um cara que é o Kyle Kingsbury, ele é um pesquisador de sistemas distribuídos. O cara, vamos mostrar, vocês devem talvez ter ouvido o handle de Twitter dele, o Afir. E ele tem dois posts, ele cria uma ferramenta que analisa bancos sob partição de rede. Então, ele pega sistemas distribuídos, ele tem uma ferramenta que, o Japsen, que ajuda você a fazer partição de rede, a analisar os impactos disso. Aí, o que ele faz? Ele faz isso com o Mongo. E aí, o Mongo perde dado pra caramba. Então, você manda escrever um dado no Mongo, o Mongo perde o dado sobre partição de rede. Aí, ele vai relaxando a partição de rede, vai fazendo umas coisas mais simples e tal. Ele chega num ponto que ele consegue fazer o Mongo perder dado com uma instância só. É tipo assim, é meio que pior que um cache, tá ligado? Isso foi em 2013. Aí, os caras, não, agora a gente arrumou. Aí, foi lá em 2015, refez o teste. Aí, ele viu, ele conseguiu quebrar todos os níveis de garantia do Postgres. Do Postgres não, né? Desculpa, do Mongo. Então, ele conseguiu quebrar o Mongo completamente. Aí, ele fala, assim, basicamente, assim, usa um nível mais severo de isolamento para você tentar não se machucar. A gente encontrou um bug aqui, mesmo se eles arrumarem o bug, está fundamentalmente quebrado. Meu conselho é, não usa esse negócio. Então, tipo, na camada de, se você está naquele estágio que você tem 10 requests por segundo, dificilmente você vai bater num cenário que você quebra o Mongo. é, porque, porra, se quebrasse também com 10 requests, você não... Tipo, porra, pior que trabalho de faculdade. Mas, assim, quando você... Então, eu já ouvi, eu gosto de fazer essa pergunta, quem usa Mongo, porque, geralmente, quem fala que nunca teve problema é porque não tem carga. Na LocalWeb, a gente ficou um ano e meio para tirar o Mongo de um produto lá. Foi o pânico da história. E, depois que tirou, tipo assim, várias coisas que a gente meio que, tinha que ficar fazendo gatinho para arrumar, parou de acontecer. Aí, de caramba, será que não era o dado que estava todo quebrado por causa do Mongo? Então, eu não tenho medo de falar que Mongo é uma droga. Então, tudo back-end, né? Não use Mongo, por favor. Não aguenta o trâmpago de concorrência. Concorrência é difícil. Os caras têm grana e, com certeza, os caras do Mongo são muito mais competentes do que eu, mas, mesmo assim, né? Outra coisa também interessante que me ferrou semana passada, na verdade. na Amazon tem um negócio que se chama S3, que é o Simple Storage Service. Super legal, super útil. Aí, no S3, é super seguro você ler um objeto depois que você cria. Então, eu faço um upload do objeto, tal, imediatamente depois eu tento ler ele, eu tenho certeza que eu vou conseguir ler o que eu criei. Só que não é seguro se você está atualizando. Então, se você estiver atualizando um objeto e você lê ele logo depois, pode voltar ao antigo. Por quê? O S3 replica e tudo mais. Aí você vai ler a documentação dele e em nenhum momento ele te garante consistência, ele fala isso aí. Aí você com a sua visão de desenvolvedor otimista, a gente vai ver um bicho muito otimista, acredita que as coisas vão dar certo, né? Adivinha quem se ferrou em produção? Cadiz. Então, assim, a mensagem é tem que entender as garantias que o seu Storage te dá. Porque por mais que você esteja com a linguagem mais funcional, mais linda do mundo, se o teu Storage não... Se você não entender as garantias do seu Storage, você pode fazer um sistema que não aguenta concorrência. Quando você chegar naquele estágio do 2 para o 3 para o 4, você vai começar a ter esse tipo de problema. Outra coisa, agora. Tempo não é o que você espera quando você tem coisas distribuídas, porque os relógios não concordam. Aí, quando você quer tentar uma... para você atingir uma forma, por exemplo, de tentar ordenar uma sequência de eventos, existe uma parada que se chama Vector Clocks. Alguém já ouviu falar de Vector Clocks? Então, Vector Clock é uma parada assim, é um negócio muito esperto e muito mais complicado do que eu imaginei que teria que ser alguma coisa para lidar com o tempo para você tentar conseguir uma ordenação de eventos. Então, basicamente, o que um Vector Clock faz? Imagina, você tem três ali, ABC, você tem três aqui instâncias de algum serviço de alguma coisa e o tempo corre para a direita. Então, quando o serviço C tentar mandar uma mensagem para o serviço B, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma chave que identifica ele, ali, C, e ele vai incrementar essa chave. Ele vai fazer C0, vai virar C1 e ele vai mandar essa mensagem para o B. O B, quando receber, a mensagem, ele vai incrementar, ele vai copiar o valor e incrementar todos os, vai incrementar o próprio, certo? Aí, quando ele mandar uma mensagem, ele vai incrementar o B e vai mandar. Aí, chegou no A. Quando ele for mandar uma mensagem, ele vai incrementar só o A. Agora, repara que o B, quando for mandar uma mensagem para o C, sem ter visto o que aconteceu com o A, ele incrementa só aqui. Então, se você fizer um pouco de esforço, assim, e ficar olhando para essa figura, você vai perceber que você consegue, a partir dos valores disso aqui, você consegue reconstruir a ordem com que as coisas acontecem, você consegue reconstruir a relação de causa entre as mensagens. Então, você consegue saber que essa mensagem implicou a existência daquela outra mensagem. Aí, tem uma fórmula matemática mó doida na página da Wikipedia, que eu tinha colado aqui, que eu resolvi tirar, que meio que prova que isso é verdade. Então, se você quiser saber sobre a ordem em que coisas acontecem no sistema distribuído, você tem que, no mínimo, fazer um lance desse. E aí, imagina, toda vez que você fala com qualquer coisa, você tem que ficar pendurando essas coisas. além disso, o que acontece? Os pacotes, eles podem se duplicar no sistema distribuído, eles podem demorar arbitrariamente, e esse tipo de coisa, quando você atinge a escala, acontece. E aí, tem uma piadinha que duas coisas são difíceis sobre os sistemas distribuídos. Dois, é entregar uma vez só. Um, é garantir entrega. E dois, é entregar uma vez só. É garantir entrega em ordem. e dois, entregar uma vez só. Isso acontece. E é por isso que distribuir lock, fazer contadores, é difícil. Chega um cara novo lá para trabalhar com sistemas distribuídos, ele pergunta, como eu faço um contador? Aí, respondem para ele com 16 artigos. Ah, depende. Está aqui, 16 artigos acadêmicos para você entender. É complicado. Pior que isso, operar essas coisas no mundo real é muito complicado também. Como você tem muitas peças móveis, coisas quebram. Para você entender o que está acontecendo, você precisa de métrica, você precisa de alerta, você precisa de agregação de log. Você precisa cuidar de backpressure e timeouts entre o sistema. Você não pode deixar um sistema inundar o outro de trabalho. Ele não consegue se recuperar. Lançar uma versão nova, quando você tem muitas coisas distribuídas, não é mais instantâneo. Às vezes, você tem interação entre a versão nova e a versão velha, coexistindo ao mesmo tempo. Às vezes, você precisa ser capaz de inspecionar o sistema quando você está devocando ele. Bater SSH nas máquinas lá não resolve. Não é mais prático, você não consegue mais fazer isso. A sua responsabilidade como desenvolvedor é construir sistemas que são operáveis. Quem que trabalha em uma empresa que tem um time de operações? Ninguém trabalha em um time de operações? Só, poxa, melhora a vida, né? Então, você mesmo opera. Então, você mesmo sente o drama quando você trabalha em uma empresa que tem time de operações. Às vezes, os caras se ferram muito porque você não constrói um negócio operável. Aí, surgiu todo o evento, o movimento de DevOps para aproximar a galera, para você fazer coisas operáveis e tal. E aí, sobre esse lance todo de concorrência, espero ter todo mundo meio triste, assim, né? Que vida horrível, né? Deve ser trabalhar com isso. Falar um pouquinho como que Ruby lida com esse cenário. Aí, aproveitando aqui, já teve a palestra sobre concorrência e tal, cortei um monte de coisa. Então, basicamente, a mensagem é o runtime do Ruby é lento. Não tem muita conversa. Tipo, o runtime de Ruby é lento, não é eficiente. Ruby, Ruby, né? Se você começar a enfiar um monte de cedo aí do Ruby, ele vai ficar rápido. O Gil, ele bloqueia qualquer chance que você tem de atingir paralelismo. Então, isso impede o Ruby de escalar verticalmente. Então, você vai ter que, mais cedo, ter que ter mais máquinas. E, por tudo que eu falei, mais máquinas é triste. É difícil, deixa as coisas mais complicadas. Vocês já ouviram falar do caso do Shopify? O Shopify é o maior monolito, o Rails e tal, tem 300 devs mexendo no mesmo app. Uma loucura como eles conseguem fazer isso. e eles têm o negócio deployado em, tipo, 400 máquinas. Eles aguentam uma carga retardada, tipo, eles utilizam muito e tal. Então, eles são o exemplo de como o Ruby escala sim. Mas a que custo? Será que se eles, de repente, estivessem com uma plataforma mais estabelecida, mais preparada para lidar com isso, eles precisariam ter tanta máquina, ter tanto problema e tanta dificuldade? Estado global e compartilhar está em todo lugar, faz parte do design da linguagem. Então, tem uma figurinha aí que é como que funciona mais ou menos o ambiente de execução. Você tem aí os cores do processador, você tem um core que está segurando o GIL e ele impede que todos os outros rodem. Então, você está ali com o outro processador bloqueado. Você pode ter três threads vivos lá, cada um com a sua stack e todos eles compartilham uma mesma memória compartilhada. qualquer um tem o poder de ir lá e escrever em qualquer lugar. E aí, o que você acaba tendo que fazer? Tendo que criar lock, tendo que cuidar, fazer todo esse microgerenciamento, essa coisa muito pequena para garantir que a coisa funciona. Correctness, que é a coisa que é difícil, que é o que faz o Mongo ser quebrado. É difícil resolver esse tipo de problema. Existem ferramentas na Rubilândia, que nem o Celuloid, que nem o concorrente Ruby, que já foi apresentado, que ajudam você bastante em escrever código concorrente. Eu usei pra caramba o concorrente Ruby na local web e tal, e ajuda muito. Porém, não existe um modelo de memória para a Ruby. Então, as implementações não conseguem concordar em como que a memória tem que se comportar. Coisa que C tem, coisa que C++ tem, coisa que Java tem, coisa que Erlang tem. Então, é muito comum você ter problemas de portabilidade entre coisas concorrentes. Então, o cara que faz a biblioteca tem maior dificuldade de garantir que a coisa dele funcione em todos os run times. Então, isso torna mais lenta a evolução desse tipo de coisa em Ruby. E eu argumento que esse tipo de coisa só estende marginalmente o espectro de problemas que você consegue ainda resolver com uma coisa que nem Ruby. Eu imagino que Python seja a mesma coisa, eu não conheço Python o suficiente, então, eu posso estar redondamente enganado, mas, esse tipo de coisa melhora, faz você ter uma sobrevida naquele estágio do 3 para o 4 e tal. Mas, eu acho muito difícil que você consiga viver nesse mundo infernal de alta distribuição e tal. Ruby 3 pode, talvez, melhorar essa situação, mas a gente está bem longe de Ruby 3. Ruby 3 tem, o Metz tem ideias de como, talvez, resolver isso, de melhorar a história de concorrência em Ruby, mas a gente está longe de Ruby 3 ainda. A gente precisa ir hoje, o que eu faço hoje? E é definitivamente possível escalar Ruby para cargas tremendas. Tem um exemplo do Shopify, tem vários exemplos de gente processando bilhões de jobs de sidekick por dia. O lance é, os design goals de Ruby são radicalmente diferentes daqueles de Elixir e Erlang. E aí já vem a, o que eu vou falar bem agora. Então, Ruby foi feito para ser feliz, para ser da hora, para ser uma experiência de amor quando você programa. Não foi pensado para você viver nesse mundo infernal, assim, né? E aí, agora eu vou começar a falar de Elixir e Erlang e como que esse tipo de coisa ajuda você a viver. E aí, para dar um pouco de credibilidade no que eu estou falando, eu vou contar para vocês que a gente está com o Elixir em produção há nove meses já, a gente tem mais ou menos, está meio desatualizado ainda, a gente tem uns dois mil e poucos comits, uns trezentos por request, mais ou menos uns vinte e cinco mil linhas de código, então já não é um negócio assim muito pequenininho, já é uma coisa substancial. A gente tem quatro desenvolvedores que mexem em quatro mais um, esse um aqui é o nosso CTO fundador que a gente fica zoando que não coda mais, ele fica mó triste com isso. Mas a gente tem mais ou menos quatro desenvolvedores trabalhando nisso aí, mais ou menos uns 150 módulos, então, tipo, meio que a gente tem um tanto de experiência mexendo com Elixir, a gente estudou bastante e tal, então, vocês podem considerar um pouquinho do que eu estou falando. o que é esse idiota aí que está falando que o Rubio é zoado. Então, falar rapidão de Elixir para quem não estava na talk do Jorge, que ele já falou bastante disso, Elixir é baseado na BM do Erlang, Elixir aguenta muita porrada, tipo, comparado com o Rubio, na minha máquina que eu aguento colocar mil conexões simultâneas, tipo, sem nem suar, aguenta muita pancada, é um runtime muito treta, diferente do runtime de Rubio, que foi otimizado para você ser feliz. O do Erlang não foi otimizado para você ser feliz, eu vou mostrar como é o código Erlang depois e vocês vão entender. O runtime do Erlang é extremamente maduro e endurecido no combate. O negócio está em produção há 30 anos, ele tem, a galera não tem um número oficial, mas a galera fala, tipo, metade da infraestrutura de telecom do mundo é feita em Erlang, ah, tantos por cento, tem muita infraestrutura de telecom feita em Erlang e você, quando está no celular, não vem um apito assim, pen, 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 atenção, vamos reiniciar o servidor, desligue, não, você não vê isso, né? Alerta de update do Windows, não, não acontece, os caras do Erlang e o cara do Erlang faz update no Switch, só que você não vê. Enquanto você está lá na ligação, ele está lá trocando código, ele está lá operando, ele está lá manipulando. Então, é uma plataforma feita para esse tipo de coisa. tolerância à falha é um cidadão de primeira classe, porque se você quer ter distribuição, as coisas vão quebrar, se elas vão quebrar, você não pode degradar o serviço para os outros. Então, existe mecanismo para você pensar em falha na plataforma. É possível você recarregar o código que você está rodando ao vivo. Então, você está lá executando uma função, de repente, opa, pum, trocou o módulo inteiro, está rodando outra função. Isso é possível, sem parar, é possível você ter duas versões do mesmo código, coexistindo. É muito louco, não dá nem para imaginar, eu nem imaginava que isso era possível assim na vida. E dá. Existe relato de sistema Erlang construído com nove noves de disponibilidade. Nove noves de disponibilidade é que o negócio caiu 20 milissegundos em um ano. Tipo, não caiu, foi você que perdeu o dado. Então, o bagulho é parrudo. A comunicação, nos processos Erlang, é nada compartilhado, é tudo por padrão assíncrono, então muda pra caramba o jeito que você programa. E isso é uma coisa que o galera chama de sistema de atores, que o Jorge deu uma introduzida. Vou mostrar uma figurinha para refrescar a memória. Basicamente, a ideia é o seguinte, a abstração principal de Erlang é o processo. Você cria muitos processinhos pequenininhos e eles são ridiculamente baratos. Então, uma stack frame em Ruby tem 4k de memória. Então, quando você invoca um método no Ruby, você acaba comendo 4k de memória. Para você subir um processo no Erlang, dependendo da sua configuração, você gasta 1k. Então, você consegue colocar 4 unidades de processamento concorrente na mesma memória que você gasta para invocar um método no Ruby. Então, é muito barato. Comparado com Java, que está na ordem do megabyte, para você ter um thread independente de execução, eu vou depois falar por que isso é tão da hora. O que acontece? Quando você lê a Tor, pensa em processo, os processos se comunicam mandando mensagens uns para os outros. Então, eles mandam uma mensagem em que nada é compartilhado, ele faz um deep copy de tudo que entra na mensagem. Então, a performance dá uma machucada nisso aí. Cada ator tem uma mailbox, que é uma fila, em que ele pode consumir as mensagens e tudo que executa dentro de um ator é sequencial. Então, você não precisa ficar pensando em condições de corrida. Ah, essa função é reentrante e tal. Dane, você está dentro do ator. Mas vai acontecer sequencial. o ator funciona como uma máquina de estado. Então, se é uma máquina de estado, a galera de computação, né? Ah, que legal, tem propriedades, posso provar coisas e tal. E é por isso que funciona. Tem uma matemática por trás que, que, não vou falar que é boring, né? Em Elixir, tudo é imutável. Existe um compilador, então, várias vezes você vai, quem mexe com o Ruby, às vezes roda aquele teste de 10 minutos para perceber que escrever o nome numa variável é errado, né? Dá uma raiva. No Elixir, isso não acontece, porque tem um negócio que compila para bytecode na máquina virtual do Erlang. Existem macros, que quem estava na palestra do Andrew deve ter visto um pouquinho do que, quais são superpoderes de macros, você consegue fazer coisas muito legais com macros, não vou entrar no detalhe disso. Elixir é muito pragmático, é bem cara de closure nisso aí, tipo, Elixir não quer mágica, apesar do nome meio mágico, assim, meio, né? O povo gosta de falar, ah, o programa Elixir, eu sou um alquimista. Aí o José Valim, que é o criador da linguagem, que aliás, é um brasileiro, né? Um brasileiro criou esse negócio, é mais legal. Ele fala, não, eu não gosto desse negócio aí de mágica, não é mágica, é ciência. Aí, né? Mas a gente fala o que quiser. Elixir é muito pragmático, você tem certeza do que está acontecendo. A performance é muito legal. E outra coisa, muito top, garbage collection acontece por processo. Então, não existe stop the world. Quem mexe com Java, acontece, de repente, tem aquela requisição azarada, que toma dois segundos de latência porque parou para coletar aquela heap de 20 giga. Meteu um mark sweep naquela heap de 20 giga. Que request azarado. Se ferrou. Isso é impossível de acontecer no Erlang por construção. O garbage collection acontece por processo e você tem milhões de processos na mesma máquina. E o garbage collection conta na quantidade de reduções que um processo faz. então, a variância de latência quando você mexe com o Erlang é assustadoramente pequena. A gente começou, a gente instrumenta nossas coisas lá e aí, tipo, a gente viu, mas todo request para essa rota aqui dá 32 milissegundos. A gente está coletando errado esse negócio. A gente ficou mó encucado, depois a gente descobriu que realmente todos levavam 32 milissegundos porque não tem variância de latência. Todo mundo tem a mesma experiência falando com a máquina virtual do Erlang. Isso não é possível numa plataforma que não tem isso por construção. E é isso que eu vou falar bastante. São as características de construção da plataforma que diferenciam ela do resto. Aí, falando de Elixir e Elixir, a documentação ferramental de Elixir são coisas levadas a sério. A documentação é mó lindona, quem viu a talk do Jorge, como é bonito, é mó fácil de achar as coisas. A galera está trabalhando para fazer full text search da documentação. Mó legal. O ferramental é muito legal. Muita coisa que vem de várias comunidades foram incorporadas para dentro do Elixir. Então, o Valim é um cara que não tem aquela frescurinha de ah, isso aí é .NET, mó do lado. Não, ele olha para tudo e traz tudo que tem de bom. O runtime e o OTP, que é a biblioteca padrão, eu esqueci a sigla, é Open Telecom Platform, que hoje em dia não faz nem mais sentido a sigla. OTP é um negócio fenomenal e define muito do que a gente acaba fazendo. Todos os processos são preemptados, aquela coisa que eu falei que minimiza a latência, não acontece o efeito de bad neighbor, eles são muito baratos. Então, o runtime é muito louco, é bem diferente do que a gente está acostumado. E por conta do paradigma, a gente tem isolamento extremo de estado. Então, é impossível um processo relar no estado do outro, é impossível, por construção. Não dá para fazer isso. Então, isso te permite, e como tudo é imutável, isso te permite pensar em termos de bindings e valores. Então, você tem um valor e você tem nomes para aquele valor. Então, quem estudou linguagem de programação está ligado à diferença. Ao invés de falar de endereços e memória. Quando você fala de endereços e memória, a memória pode mudar ali por baixo e você não tem nenhum controle do que está acontecendo, não sabe quem está relando. Quando você tem bindings e valores, não. Então, caraca, só cinco minutos, ferrou. Então, existe um jeito de atingir coordenação e como nada é compartilhado, você não tem que pensar em padrões de acesso de memória. Então, muitos daqueles problemas que a gente tem com concorrência que faz concorrência ser difícil e que faz um mongo ser zoado, você não tem aqui. E como eu falei, tolerância à falha é uma coisa levada para a primeira classe. E aí, o que acontece? Existe um negócio que se chama árvore de supervisão, que o Jorge deve ter explicado. Então, numa árvore de supervisão, o que acontece? Você tem um processo aqui que ele fica amiguinho desse processo aqui e se esse processo aqui morrer, ele se mata junto. tipo um pacto suicida. Só que você pode decidir o que fazer ao invés de se matar. Você pode resolver, recriar esse processo ou algo do tipo. O Estado, ele é mantido de forma privada dentro de cada ator. Esses caras, você pode decidir que eles falham juntos. Então, se esse cara morrer, eu quero matar todo mundo junto. Isso te dá uma forma de pensar sobre a falha. As coisas não quebram de forma independente. Elas quebram de forma dependente. Se esse cara quebrar, aquele quebra também. Se esse aqui quebrar, aquele outro também quebra. E o mais legal de tudo é que essas estruturas se compõem. Então, você consegue fatiar pedaços. Isso aqui é o que define uma aplicação OTP, mais ou menos. Você consegue fatiar esse negócio e rodar em vários lugares. Em Erlang, em Elixir, distribuição é transparente. Então, você falar com um processo que está na própria máquina e falar com um processo que está na China é igual. Seu código não fica nem sabendo o que só aconteceu. Essas coisas compõem. E aí, você pode ter várias formas de arquitetar, fazer sua arquitetura, coisa e tal. Várias caixinhas aqui. Você pode dar nomes diferentes para os padrões de comunicação e tal. E aí, dentro de cada caixinha, você tem um negócio desse. Isso tudo é livre. E aí, tem um coach do Sasayurik, que é um cara que trabalha com Erlang há muito tempo e está advogando Elixir bastante, que é isso que eu gosto sobre o approach de Erlang e a tolerância à falha. Existem várias garantias fortes. Você isola o jeito que as coisas falham. Você conecta as falhas se você quiser, você desconecta se quiser. Alguns cenários precisam de bastante trabalho, mas a implementação ainda é simples. Se você estivesse lidando com isso, tentando fazer esse isolamento e essa propagação de falha em outra plataforma, seria muito mais difícil se você provavelmente estivesse reescrevendo parte do Erlang. Então, eu tenho uma opinião bem forte sobre isso. E o OTP, vou pular isso aqui, só para falar de mais um dos pânicos. Back pressure é uma coisa que você não pode ignorar. Então, quando você tem um sistema performante, o que pode acontecer? Imagina, isso aqui eu roubei essa figura do Flink. Imagina que esse processo aqui está sobrecarregado. Tem muita gente mandando muita coisa para ele. O que vai acontecer? Esse cara, esses dois, vão começar a ficar, não vão conseguir mais mandar mensagem. Ele vai mandar mensagem e não vai processar. Aí, esses dois vão começar a atrasar esse cara. Só que, como esse cara é alimentado só por esse, aí esse aqui fica ocioso. Então, você precisa controlar, você precisa que um processo avise para quem está falando com ele, tipo, para aí, para aí. fica de boa que você está me machucando. A máquina virtual já faz um monte de coisa para prevenir isso. Então, por exemplo, se você está fazendo I.O. e está com o buffer saturado, a máquina já não agenda o processo que está lidando com aquele I.O. e tudo mais. E o ATP, a plataforma, te dá vários mecanismos de você cuidar disso. Então, é uma coisa que é trazida para o primeiro nível na plataforma. Não é coisa que a gente tem que reinventar com a biblioteca, não é o tipo de coisa que a gente fica lutando contra a plataforma para ter. além disso, a plataforma te dá vários superpoderes de inspeção. Lembra como eu falei, como visibilidade é um negócio super importante? Existe uma ferramenta que se chama Recon, que ele te dá basicamente, tipo, tudo o que está acontecendo dentro da máquina virtual. Absolutamente tudo que você quiser saber, esse negócio te dá. Ele faz de tudo. A alocação de memória, tamanho de fila, utilização de scheduler, como que estão os processos das coisas, se uma coisa quebrou, como que se analisa e tudo mais. Tem um livro super legal do Fred Herbert, que é um cara do Heroku, que ele escreveu o router do Heroku em Erlang e chama Dá ruim Erlang com raiva. É meio esse nome, tradução livre. Stuff goes bad Erlang in anger. É muito legal se você quiser saber como que é ter Erlang em produção. Ele conta de vários desastres. E aí, distribuição é transparente, eu vou pular esse negócio, não tenho muito tempo. E aí, ah, zoou todo o tweet, ó, mancada. Então, por conta disso tudo, a galera do time do Phoenix, que é meio que o Hales, da Nishir, essa galera conseguiu colocar dois milhões de WebSockets em uma caixa só. Em uma máquina só. Uma máquina grande, uma máquina de 128 GB de RAM. Eles conseguiram consumir 90 GB de RAM, que é uma coisa que, se você consegue consumir 90 GB de RAM com um processo Java só, você é um herói. porque manter um processo Java com mais de 20 GB na heap, rapaz, você está manjando. A galera conseguiu fazer isso com pouca otimização, com pouco esforço, com pouco pânico. Então, a coisa escala verticalmente. Se escala verticalmente, mesmo o negócio tendo esses superpoderes de distribuição, de repente você precisa de menos máquina. Olha que legal, menos inferno. Dois milhões de conexões em uma máquina só. Dois milhões de conexões, uma manda uma mensagem que todas recebem em menos de dois segundos. É o tipo de coisa que você tentar fazer com o Ruby, quantas máquinas você vai precisar para fazer a mesma coisa simples. E além disso, como o ATP é um negócio que é padronizado, ele evita fragmentação e deixa... É a mesma coisa que a gente ganha com Rails, né? A gente não tem uma comunidade fragmentada no Ruby, igual a gente tem com PHP, igual a gente tem com Java e tal. A gente tem meio que um jeitão de fazer as coisas e a galera constrói ferramental em cima. E aí o ferramental é muito mais legal. Com o ATP é a mesma coisa, só que num nível para sistemas distribuídos. E aí eu não tenho mais tempo, né? Então, acho que o bagulho é eu pular tudo, não contar da minha experiência e abrir para a pergunta ou será que eu continuo assim? O que eu faço? Me respondam. Eu continuo? Ah, tá. Então, peraí que está lento. Ah, meu Deus, o que que eu fiz? Então, vamos lá. Eu vou continuar falando até alguém me expulsar. Então, beleza, legal. Agora, eu quero usar esse negócio. Eu quero usar esse bagulho aí. Rola que Elixir é um negócio que foi lançado 1.0 em 2014. Então, acaba que é bem jovem, né? Tipo assim, não é 2005, Erlang é velhão, mas Elixir é jovem. As coisas novas e fofinhas que Elixir traz. Então, o ecossistema ainda é bem pequeno e meio bugadinho às vezes. Então, por exemplo, não existe um quick win que nem New Relic, por exemplo, que você pega lá da Genestown New Relic e pronto, ganhei um monte de monitoração com o meu Rails. Não existe isso no Elixir. Então, a gente meio que tem que fazer o nosso. Não tem nada maduro que nem sidekick, então, as coisas... Apesar do Erlang ter 30 anos de história, o Erlang era usado em um domínio muito diferente do que a gente quer usar para web e tal. O Erlang, a galera fazia infraestrutura de comunicações. Não fazia web. Então, olha o tipo de coisa que a gente teve que lidar quando a gente resolveu usar o Elixir. Então, como o ecossistema é pequeno, a gente não tinha um cliente de Elasticsearch. Tivemos que codar o nosso. A gente não tinha, no momento que a gente estava usando, uma biblioteca para expor JSON-API. A gente teve que fazer o nosso próprio encoder de JSON-API. Mó trampo. Não tinha, na época, biblioteca para lidar com autenticação e autorização. A gente foi lá e teve que fazer. Esse negócio aí ficou mó zoado, mó difícil depois de trocar. Não existia jeito de, por exemplo, fazer resize de imagem. Faz uma droga na aplicação web, você tem que mandar imagem. Só que o povo de Erlang tem implementação para todos os protocolos de rede do mundo. Mas não tem binding para o Graphics Magic. Tivemos que fazer o nosso. releases são meio difíceis. O jeito que você faz deploy, você cuida do Erlang em produção é bem diferente do que a gente cuida do nosso Ruby to Web Factory e tal. E aí, o que acontece? A gente contou para vocês que a gente é uma startup, coisa e tal. Esse tipo de coisa desvia a gente do nosso foco principal, que é carregar os fardos do DP para o cara atingir os sonhos dele. Mas a gente acredita nas vantagens da plataforma, então a gente meio que cai isso aí. A gente não teve nenhum problema com coisa meio core, coisa que a galera tipo o ORM, o framework web e tal. Esse tipo de coisa funcionou muito lindo, muito liso, muito bom. Eu fiquei, cara, eu estava preparado para achar um monte de bug no negócio web. Nossa, eu vou achar um monte de bug aqui no Phoenix. Cara, a gente achou um e quando achou estava resolvido. Então, o negócio é muito legal. E aí, isso gerou várias, tipo, a gente teve que fazer várias contribuições, né? Por exemplo, a gente achou uma lib que implementava a JSON API. A gente foi lá e integrou. A gente descobriu que ela não tinha suporte para múltiplos links. E tivemos o que fazer. Aí está lá, mandando um pull request. Aí, o que aconteceu? A gente descobriu que quando a gente serializava uma lista com 200 elementos, a gente levava 38 segundos para isso acontecer com essa lib. Então, tinha um vacilo lá, tinha um negócio que estava de complexidade quadrática e tal. Fomos lá, arrumamos, mais umas horinhas para debugar. Uma lib de teste que a gente usava que nem o Factory Girl, a gente tentou usar lá. Aí, o hasman dele não funcionava, tivemos que arrumar. o cara que meio que é tipo o sidekick lá da XQ, ele não estava com a unidade de lei para você enquiar errada, então, ele falou que era milissegundos. Aí, eu coloquei lá, 500 milissegundos. Aí, eu fiquei esperando, aí não enquiava nunca, não enquiava nunca, não enquiava nunca, o que está acontecendo, nossa, o que eu fiz de errado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. De repente, apareceu um e-mail na minha caixa de entrada lá, ele falou, ah, bem-vindo a Sherpa. Não, mas está de sacanagem comigo. Aí, eu fui ver, na real, ele falou que era milissegundos, mas na verdade, eram segundos, aí eu fiquei 10 minutos, o negócio funcionou certinho e deu ruim. Então, outros problemas também, inicializar a aplicação quando o Redis estava fora, não acontecia, então, o cânone do Erlang de tolerar falha, quando o meu Redis caía, minha aplicação caía, mas que droga, então, ecossistema jovem. Tivemos que publicar a biblioteca que não existia, aqui estão os bindings para o Graphics Magic, aí aqui, nossa, que zoado, quebrou ali, mas isso aqui é uma lib para fazer encode de zip, streamando, não ter que carregar o zip inteiro na memória para poder responder um request, o tipo de coisa que a gente meio que tem que fazer porque não tem. Então, conclusão, o que eu quero dizer com isso? Elixir é muito promissor, Elixir aprendeu para caramba das outras comunidades e tem muita promessa, só que o ecossistema ainda é jovem e se você quiser investir nele, você tem que estar preparado para sujar as mãos, você tem que ter noção que o seu time é um time que aguenta fazer uma lib de streamar zip, é um time que aguenta fazer autenticação, autorização sozinho, então, com o tempo isso vai diminuir, nem todo mundo é vida louca que nem a gente de usar um negócio tão jovem e tal, mas se você quiser fazer isso hoje, você vai ter esse tipo de problema, então, se você for decidir usar, cuidado, avalia com lucidez, não subestima a dificuldade de fazer teste, documentação, versionamento, bug tracking e tal, e eu só quero fechar falando o seguinte, existe forma de resolver tudo isso que eu falei em outras plataformas, tudo que você tem aí de data infrastructure é feito em Java, Kafka é feito em Java, Data Search é feito em Java, Sansa é feito em Java, é tudo Java, então, aquele cara lá que vem e fala, é, 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 é uma droga, é uma droga, todo mundo faz negócio com Java, como é que vai ser ruim? tipo, então, você consegue sim, tanto que eu falei que é super maravilhoso, você consegue atingir com outras plataformas, essa é a resposta de engenharia consciente, você consegue sim, só que você, é muito comum você colocar muita infraestrutura extra e colocar complexidades que talvez você não precisa, se você consegue resolver a tolerância à parede de distribuição, você já resolveu concorrência e escalabilidade. Obrigado. Obrigado. Lembrando a vocês, o chefe pediu para avisar se vocês tiverem interesse nesse tipo de problema que a gente resolve, cola comigo, vamos conversar, está aí meu contato, desculpa o tempo, falou, valeu.